Tem duas empresas que o pessoal fala bastante, a primeira, Bradesco, né, negociado nos seus mínimos aqui, ó. Banco do Brasil aí, hoje tá sendo a queridinha, né? É, eu não... Você investe, né, Manolo? Como se você fazia a soma desse valor de mercado da BB Seguridade e da Cielo, é como se você estivesse levando todo o Banco do Brasil de graça. E toda a sua carteira, assim, né? Tem duas empresas que eu sei que você não cobre, mas você acaba acompanhando ali alguma coisinha, né? Tem duas empresas que o pessoal fala bastante, a primeira, Bradesco, né, negociado nos seus mínimos aqui, ó. BB DC4, deixa eu pegar aqui, ó. BB DC4, ele tá sendo negociado a R$13,00, mais ou menos, ali, R$12,00 e alguma coisinha. No mínimo, se você for olhar ele, né? E existem várias pessoas, né, Vitor? Que, assim, ó, o Bradesco sendo negociado a esse patamar aí, BB DC4... Tá, acho que tá 8% de dividend yield. Ele já paga 8% de dividend yield, sendo negociado lá pra baixo ali. Então, no pior dos casos... É, o carrego não tá ruim. O carrego não tá ruim, é isso que eu falo. O carrego não tá ruim, é o caso da Prio. Mesmo que o arro não entre, o carrego não tá ruim. Dinheiro só não tá, tipo assim, não tá queimando o caixa. Exatamente. E fica a dúvida se pior do que tá, não fica. Assim, eu como acionista, eu faço operações de opções. Eu acabei... Sim, a Bradesco. Eu acabei sendo exercido e todos os meses eu tô vendendo put. Então, assim, se eu voltar, eu volto. Entendi. É, mas aí, eu acho que é mais ou menos isso que eu acabei de falar, cara. Eu acho assim... Pô, ela já tá com a rentabilidade amassada. A impressão que eu tenho é que o mercado não tá dando benefício da dúvida do retorno da rentabilidade. E é isso, assim, se é o case premium do setor, aparentemente, definitivamente não é. Aí eu tô lá com a minha put vendida, se for pra ser exercido, beleza, tamo junto. Se não, eu me livro de um case que tá passando por essas dificuldades aí de... Enfim, cultura, várias histórias, várias pessoas já vieram aqui falar de Bradesco. Então, assim, eu tô dentro do case via put, apesar de ainda não ter sido exercido. Mas... Aí, se é o melhor case da indústria, eu confesso não saber. Eu prefiro que você chame outro analista que cobre o setor, que cobre as coisas no detalhe. A única atenção que eu chamo é o seguinte, quando a pessoa fala que o... Eu acho que eu já vi o Max falando aqui, o... Max falando de Bradesco, o Sara Vale falando de... Sara Vale, é. Porque é o seguinte, é... Ah, ela não vai sumir. De fato, acho que quebrar não é o caso. Mas, assim, será que ela não pode ser incorporada? Por alguém? Por alguém? O que eu falei do múltiplo, do valuation baixo? É a imunidade. Tudo bem que ela é um peixe muito grande. Mas, cara, o mercado é criativo. Ele cria... Mas teria alguém assim que tem... Se eu fosse analista, eu te falaria com as propriedades, entendeu? Mas eu vejo assim, que tudo bem, é um case grande. Acho que tem valor ali a ser explorado. Negocia múltiplos baixos. É... E que, não sei, algum gringo... Gringo é difícil, mas, sei lá, o pessoal fala do BPAR, que é de BTG... É de BTG. Mas o BTG, eles são bem agressivos. Assim, o que eu posso te dizer é o seguinte. Dentro dos... Investment Banking é uma área dos bancos de investimento que eles fazem exatamente essas propostas, assim, de fusão, de incorporação. Eles são analistas criativos com diversas propostas e que apresentam essas propostas de valor para os eventuais interessados. É um tipo de área que você dá sem tiros para dar um certo. O cara pode ficar... O cara fica ali, ó, remando, remando, fazendo PowerPoint com um milhão de propostas até o momento que vai fazer sentido para alguém. Se vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei que, com certeza, nesse momento aqui em que eu estou falando, tem alguém fazendo PowerPoint, mostrando os benefícios de alguém comprar ou qualquer coisa do tipo. Ah, mas a estrutura do Bradesco é sem acessado. Ok, também não... Mais uma vez, eu me relego a ser o fato de ser... De não ser especialista na área, porque de fato eu não sou. Mas, assim, alguém trabalhando para que a coisa aconteça de alguma maneira... Está acontecendo. Tá. Eu sei o seguinte, que... Eu sei que o BTG, ele negocia o quê? Uns três vezes o book. Isso. O Bradesco está negociando agora, acho que, 90 ou 80. É... Eu não sei, mas, enfim, entrem aí no site... Qual é o site? Investidor 10. Investidor 10, que deve ter os múltiplos lá. A tendência de um case, quando ele é incorporado, é que... O cara que é comprado, passe a ser avaliado no múltiplo do comprador. Ou, pelo menos, uma média entre os dois. Por quê? Porque se o A incorpora o B, o B vai virar A. Então, tem uma história aí a ser contada. E, com certeza, pessoas que são muito melhores do que eu nisso daí, estão fazendo essas contas e estão fazendo isso aí. Então, assim, não desprezem essa possibilidade. Entendi. Não deem as costas. Eu acho o erro. É uma possibilidade grande. É, porque... Aquilo que... O imponderável... O imponderável também acontece. Sim. A... Pô, a... A... Como é que é? Os brasileiros comprando a Budweiser nos Estados Unidos. Tem várias movimentações que são... Que são improváveis, mas acontecem. Mas acontecem. Eu lembro que teve uma... Como é que é? A... Americanas queria comprar... Que o Dio vazou. Sim. Não sei se você lembra isso daí. É uma empresa pequena de varejo. Não é Riachuelo. É... Enfim, não vou lembrar. Coloque aí no grupo. Coloque aí nos comentários. Mas, enfim. O Dio vazou. Sim. Ninguém... Cara, ninguém imaginava... Marisa. Eu acho que é Marisa. Aí... Cara, ele... O negócio, pelo que eu entendo, ele só não aconteceu porque o Dio vazou. Mas era um negócio empoderável, assim, que a galera tá fazendo conta lá. Tão fazendo PowerPoint, tão mostrando pras empresas pra fazer com que o negócio aconteça. Então, assim, não desconfie do empoderável. Claro, não tô falando Petrobras vai comprar Ambev, mas... Mas, assim... Não, mas... Eu acho que é demais. Mas, assim... Ah, o Banco A comprou o Banco B. Cara, essas coisas acontecem. E quando existem... Converte em ações depois... Quando existe essa questão do valuation baixo, e aí é imunidade baixa. É imunidade baixa. Entendeu? Então, assim, não desprezem. Coloque aquilo como uma opcionalidade. É algo que se acontecer, beleza. Você já tava preparado. Se não acontecer, você vai seguir o baile. Eu acho que é isso que você tem que fazer. Então, falar do Banco do Brasil. Banco do Brasil aí. Hoje tá sendo a queridinha, né? É. Você investe, né, Ronaldo? Então, eu só olho pra Bradesco porque é o que é... Eu era acionista, etc. Eu sei, assim, que ela negocia múltiplos baixos e tem essa nuvem negra do governo, né? Aí, onde vai pra cima, onde vai pra baixo, eu confesso, eu não conheço muito. Eu só acho, assim, quando você coloca Banco do Brasil barra Petrobras, eu acho, assim, o Banco do Brasil não constrói a refinaria. Sim. Parece ser um... Parece ser um... Uma vantagem muito boa. Ah, sim. Eu acho, assim, aparentemente os riscos de cauda ali são menores do que na Petrobras. E pra fim de comparação, mas, entretanto, pra fim de comparação, a gente tava até comentando aqui. Eu lembro que em 2016... A gente podia falar do ciclo também ali daqui a pouco, mas ali em 2016... Sabe o que acontece daí, pessoal? É, 2015, 2016, eu era bem mais jovem, não tinha esse... Mas já era analista, né? Já era analista. Um jovem analista. Com esperança no Brasil ainda. É... Com a Dilma no poder. Com a Dilma no poder. Eu lembro que a ação chegou a 12 reais, assim. Antes do Split. Antes do Split. É como... Hoje o Split tá o quê? 24. Ela tava a 55. Ela chegou a 12. Mas por quê? Porque o negócio tava muito zoado ali. Eu lembro que o Banco do Brasil... Quando você fazia a soma das partes... Ó, ela tinha uma participação em Cielo e tinha uma participação, acho que, em BB Seguridade. Quando você fazia... Quando você fazia a soma desse valor de mercado da BB Seguridade e da Cielo... É como se você estivesse levando todo o Banco do Brasil de graça. Mas por quê? Porque o mercado tava muito estressado. E era óbvio, naquele momento, né? Aí foi aí... É o que você tá falando da Prio. É. É óbvio. Assim... É porque a Prio ainda é um case privado... Sim. Com... Com... Questões ali muito sobre controle. Mas quando você falou essa palavra óbvio... Qual é a dificuldade? O que... Qual foi o flash... Que parecia um filme, assim. Quando você volta no passado e você se vê lá, né? É quando você tá vivendo o ciclo... Ruim. É muito ruim. E... E naquele momento ali... Eu fiz até um podcast uma vez com o Villegas. Eu não conhecia o Villegas na época. Ali em 2015. Não conhecia ele. Mas nós dois fomos demitidos. Ele lá e eu aqui. Mas por quê? Porque o ciclo tava... Tá morria. Azedo. Todo mundo fechando loja. Todo mundo fechando empresa. E... Mas ali foi ali que surgiram as grandes oportunidades. Então, assim... Você tem que olhar muito pra valuation. Tem muito estômago. Tem muita paciência. Dentro desse processo de paciência. Volto pro que eu falei lá no começo da nossa conversa. Usa a renda fixa ao seu favor. O custo de esperar no Brasil é bom. E vai observando ali as nuances da coisa. Governo, eleição, política. Fundamento das empresas. Entendeu? Tenta não achar que tudo acabou. Que tudo desistiu. Porque como eu comentei no início. Quando você olha lá os relatórios de estratégia. Mostra que tá barato. E na média. Quem esperar um pouco vai se dar bem. Mas... Enquanto a coisa não acontece. Entre o fim e o começo existe o durante. E esse durante é muito dolorido. Entendeu? É muito dolorido. E eu vivi de uma maneira bem doída. Como eu acabei de explicar. E naquela época, qual foi o meu erro? Eu pensei... Cara, o mundo acabou. Desisti. Nossa, nunca mais vai voltar e tal. E eis que na época a bolsa chegou a 38 mil pontos. Alguma coisa assim. 36. E chegou a 130 depois. Entendeu? Era Banco do Brasil. Não é um banquinho desconhecido. Que todo mundo procura, né? Aquela coisinha. Não. Era Banco do Brasil. Valendo o que eu acabei de falar. Vale. Teve o desastre de Mariana. E o petróleo. O petróleo não. O minério caiu. A dívida tava alta. Porque ela tava investindo na S11D. Aquela mina gigante que eles fizeram lá. Chegou a 7, 8 reais. Petrobras chegou a 4, 5 reais. Porque você tava ali muito no meio do furacão. O da Modaran. Pra quem não sabe. Ele é tipo o papa do Valuation. É o cara que produz todos os livros. Ele tá no Brasil. Esse recente. Ah, ele tá sempre no Brasil. Eu tenho umas histórias legais. Pra falar do... Ah, eu tenho umas histórias legais. Depois pra falar do... Do da Modaran. Aí eu lembro que na época. Ele escreveu no blog dele. O da Modaran. Não foi o Vitor. O da Modaran. Ele falou. Olha. O que eu consigo ver hoje. A Petrobras vale zero. Caraca. Tá lá. Procura no Google. Bota lá. Da Modaran Petrobras worth zero. Alguma coisa assim em inglês. Tá lá no blog dele. Ele tá lá até hoje. Eu falo isso porque... Comprar Petrobras tá de graça. Não. Ele falava na época. Ah, que valia zero por causa das corrupções. É. Na época. Ele falou assim. Ó. O que eu consigo observar hoje. Entendi. A Petrobras vale zero. Ou seja. Com as premissas ali daquele momento. A Petrobras não valia nada. Valia zero. Caraca. E não foi o Vitor que falou. Não sei ninguém. Era um cara brabo. Assim. O cara... Você vê. Daquela época lá. Todo mundo tava desgostoso do Brasil. É. É. Então assim. As coisas mudam. Então assim. Tenha paciência. Tenha estômago. Trabalhe. Se torne fundamental. É. Tenha sangue frio. É muito difícil. É. Seja estratégico. E assim. Se for pra desistir. Desiste com a bolsa 300. Não desiste agora. Porque senão... Senão você vai ser o pato da mesa. É o cara que vai... Vai vender pra alguém. É. Acho que você vai ser o pato da mesa. Entendeu? Os ciclos eles acontecem. Então acho que é importante ter todas essas questões que eu falei. Eu tento ter. É difícil. A gente tem a vida real, né? É. Tem a vida real. Nossos filhos. Eu ainda não tenho. Mas eu digo assim. Sim. Departamento. Esposa. Filho pra quem tem. Os problemas. Mas assim. Tentem... Tentem pegar um alívio ali. É. Respira. Tá dependendo da bolsa pra entender, né? É. É. A bolsa é uma coisa difícil. Mas vamos ter paciência. Uma coisa que eu sempre falo pessoal, né, Victor? Porque o mais importante de tudo, antes de você começar em ações, em investimento, é você ter uma boa reserva de emergência. É. Isso é muito importante e muitos de vocês acabam não fazendo isso. É. Eu... A minha sugestão... Desculpa te derrubar. Minha sugestão é até... Começa pela renda fixa. Começa pela renda fixa. A renda fixa paga bem. Começa por lá. Ah, aí o dia que você ficar de saco cheio, você vai começar a botar... Um pouquinho na... É. Porque você vai se conhecendo como investidor. Eu tenho amigos que entraram na bolsa em 15 dias e ele desistiu. Viu por Deus? Pode parecer mentira, mas é... Aí você vai ver, nunca investiu nem em renda fixa, né? É. Exatamente. Ali numa... Num CDB 100%. Aí eu lembro que ele investiu em, sei lá, Marisa. Ele seguiu um influenciador de não sei de onde, mas aí... Não, como é que investiu na Genial? Eu fui, expliquei tudo. Aí, cara, deu menos de um mês e ele... Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.